Você deu um tiro contra o próprio pé Quando resolveu brincar com a minha vida Agora a liga diz que tá carente e arrependida Tu quer entrar na minha mente só pra bagunçar Tu tá mal intencionada pra me machucar Mas de tanto jogar no seu jogo facilmente eu aprendi a jogar Eu vi que a sua boca não vale a pena Porque tu é linda mas não vale nada Que uma cama só não te interessa Tu não presta, não presta, não presta Eu vi que a tua boca não vale a pena Que tu é linda mas não vale nada E uma cama só não te interessa Tu não presta, não presta, não presta Tu quer entrar na minha mente só pra bagunçar Tu tá mal intencionada pra me machucar Mas de tanto jogar no seu jogo facilmente eu aprendi a jogar Eu vi que a sua boca não vale a pena Que tu é linda mas não vale nada Que uma cama só não te interessa Tu não presta, não presta, não presta Eu vi que a sua boca não vale a pena Que tu é linda mas não vale nada Que uma cama só não te interessa Tu não presta, não presta, não presta Tamo junto, zela rasgada Isso é Ramon e Randinho Valeu, valeu meus parceiros Ramon e Randinho, meu irmão Oh, abração Parece um labirinto eu sozinho dentro dessa casa Em cada canto ainda tem seu cheiro e não larga por nada E a saudade tá me fazendo lembrar Que essa cama que hoje é vazia já foi seu lugar E por mais que eu queira tu não vai voltar A consciência de quem é o pés e começa a chorar Eu sei que eu feri seu coração Não me limites pra me machucar Mas perdoa, perdoa, perdoa Cê tem mil motivos pra me dizer não E de querer outra aí no meu lugar Mas perdoa, perdoa, perdoa Deixa eu provar que sou outra pessoa Parece um labirinto, eu sozinho dentro dessa casa Em cada canto ainda tem seu cheiro e não larga por nada E a saudade tá me fazendo lembrar Que essa cama que hoje é vazia já foi seu lugar E por mais que eu queira, tu não vai voltar A consciência de quem roubete começa a chorar Eu sei que errei em seu coração, não me limite pra te machucar Mas perdoa, perdoa, perdoa Você tem mil motivos pra me dizer não E de querer outra aí no meu lugar Mas perdoa, perdoa, perdoa Deixa eu provar que sou outra pessoa Deixa eu provar que sou outra pessoa Eu fui escapando entre seus dedos Tena que você não percebeu Que demorou demais pra fichar cair Que nessa relação só tinha eu Foi só me beber, foi só me beber, foi só me bebejar Pra seu orgulho cair e você me ligar Tá correndo atrás do que já era seu O foda é dar valor quanto perdeu Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, vou machucar, vou botar pra fuder Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, vou machucar, vou botar pra fuder Eu fui escapando entre seus dedos Pena que você não percebeu Que demorou demais pra fichar cair Que nessa relação só tinha eu Foi só me beber, foi só me beber Pra seu orgulho cair e você me ligar Tá correndo atrás do que já era seu O foda é dar valor quanto perdeu Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, vou machucar, vou botar pra fuder Agora tu vai ver O que é dar amor e não receber Pra tu aprender Eu vou pisar, vou machucar, vou botar pra fuder Eu vou pisar, vou botar pra fuder Eu vou pisar, vou botar pra fuder Arrocha o protetor E hoje o vaqueiro vai tocar o terror Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Suíte de luz, coisado, passado, motel do vaqueiro é no meio do mar Suíte de luz, coisado, passado, motel do vaqueiro é no meio do mar Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Vai dar sempre trabalhando, representando rocha Sem parinha de roquejada Alô, dentro de produção, se vale meu É fim de semana, já tô preparado Tem festa ligado, vou botar pegado Separa a boiada, arrocha o protetor E hoje o vaqueiro vai tocar o terror Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Suíte de luz, coisado, passado, motel do vaqueiro é no meio do mar Suíte de luz, coisado, passado, motel do vaqueiro é no meio do mar Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Ei boi, depois da faixa tem cana Ei boi, hoje o capim vira cama Ei boi, hoje o capim vira cama Ei boi, hoje o capim vira cama Tem que ser assim, será que o amor não é pra mim? Só venho de amores errados, quando eu acho certo tá com o coração quebrado Se feriu, agora tá com medo de amar Mas deixa comigo que eu vou te mostrar Que vale a pena acreditar no amor Sei que amores fuleiros machucaram o seu peito Mas pra tudo tem um jeito Testa o amor do vaqueiro Testa o amor do vaqueiro Sei que seu passado deixou cicatrizes e é normal ter medo Mas testa o amor do vaqueiro Testa o amor do vaqueiro Vem que dessa vez é amor verdadeiro Por que tem que ser assim, será que o amor não é pra mim? Só venho de amores errados, quando eu acho certo tá com o coração quebrado Se feriu, agora tá com medo de amar Mas deixa comigo que eu vou te mostrar Que vale a pena acreditar no amor Testa o amor do vaqueiro Sei que amores fuleiros machucaram o seu peito Mas pra tudo tem um jeito Testa o amor do vaqueiro Testa o amor do vaqueiro Sei que seu passado deixou cicatrizes e é normal ter medo Mas testa o amor do vaqueiro E que dessa vez é amor verdadeiro Que criei num sertão pegando gado Por simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Essa jovem tão beira e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensei em Deus e pra luta me levanto Tô amista no fátil da fazenda Vejo gado, malhado e tocão Eu pensei na fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta, de pé pelo terreiro Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu descoro na janela E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo meu trabalho Tô comido um cavalo e pleno gado Pra dar certo o jitão e o chucalho No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos com xixão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Ele é pobre, com rico, nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço o vaqueiro braço de bolo Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou na fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Ô meu vaqueiro Isso é serra rasgada Enchendo e bebendo Que esse é uma história Oh paixão Isso é forro de uma sala rasgada Meu irmão Pensa na canção Nem precisa falar que você não senti nada por mim E a cada palavra da sua boca é pra me ilude Eu tô preso dentro do teu jogo Tu não amas, só quer o meu corpo Você só me usa O foda que usa gostoso Eu tô querendo de novo, de novo Essa galega não me ama Só pode me amender Mas faz tão gostoso Que me agarra, me prende, me prende Essa galega não me ama Só pode me amender Mas faz tão gostoso Que me agarra, me prende, me prende Eu disse, eu estou dependendo Eu disse, eu estou dependendo Eu estou dependendo Dentro do teu jogo Tu não amas, só quer o meu corpo Você só me usa Eu disse, eu estou dependendo Mas faz tão gostoso Que me agarra, me prende, me prende Eu disse, eu estou dependendo Eu que não acreditava em sina Tô aqui na esquina Tô aqui na esquina repetindo o erro Salgando o caju com choro E no celular, tô sentando o dedo Digitei, digitei Apaguei, apaguei Eu lembrei na hora do que ela me propôs Se não cabe nós três, então não vai caber nós dois Não troca a vaquejado Meu cavalo é minha cela Pra viver sofrendo debaixo das asas dela Não troca minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Não troca a vaquejado Meu cavalo é minha cela Pra viver sofrendo debaixo das asas dela Não troca minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Eu que não acreditava em sina Tô aqui na esquina repetindo o erro Salgando o caju com choro E no celular, tô sentando o dedo Digitei, digitei Apaguei, apaguei Eu lembrei na hora do que ela me propôs Se não cabe nós três, então não vai caber nós dois Não troca a vaquejado Meu cavalo é minha cela Pra viver sofrendo debaixo das asas dela Não troca minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Não troca a vaquejado Meu cavalo é minha cela Pra viver sofrendo Debaixo das asas dela Não troca minha vida de vaqueiro Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Eu vou morrer sofrendo Amando e bebo Convido na pista nesse momento Meu amigo grande porrozeiro O baque de Simões Aí eu represento a vida da banda Sela Rasgada Representa minha querida Bahia Capricha, mas na calda do molho Vai pra ser o grande campeão agora É pra fazer valeu E com certeza valeu A vaquejada começou Eu vou pegar meu alazão Tô pronto e preparado Pra derrubar boi no chão O parque tá lotado Tá cheio de mulher Tocando cela rasgada Levanta a poeira do pé Eu disse Repo Eu não nasci pra ser doutor Nasci pra ser pião Forrozeiro sim senhor Eu disse Repo Eu não nasci pra ser doutor Nasci pra ser pião Forrozeiro sim senhor Eu disse Repo O parque esteira empolgado Me entregou derrubando Eu só puxei o boi pro lado A vaquejada começou Vou pegar meu alazão Tô pronto e preparado Pra derrubar boi no chão O parque tá lotado Tá cheio de mulher Tocando cela rasgada Levanta a poeira do pé Eu disse Repo Eu não nasci pra ser doutor Nasci pra ser pião Forrozeiro sim senhor Eu disse Repo Eu não nasci pra ser doutor Nasci pra ser pião Forrozeiro sim senhor Eu disse Repo O parque esteira empolgado Me entregou derrubando Eu só puxei o boi pro lado Eu só puxei o boi pro lado Tô aposentando a vida de solteiro Jogando no canto pra não usar mais Aposentando playboy pegador Quem pegou pegou Por que não pega mais? Você bateu a cena do meu coração Me derrubou e fez valer em cima do colchão E o vaqueiro veterano afamada Derrubar pela morena Hoje foi derrubado E o vaqueiro se prendeu No braço da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi tomado O cheiro da morena é o meu ponto fraco E o vaqueiro se prendeu No braço da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi tomado O cheiro da morena é o meu ponto fraco Tô aposentando a vida de solteiro Jogando no canto pra não usar mais Aposentando playboy pegador Aposentando playboy pegador Quem pegou pegou Por que não pega mais? Você bateu a cena do meu coração Derrubou e fez valer em cima do colchão E o vaqueiro veterano afamada Derrubar pela morena Hoje foi derrubado E o vaqueiro se prendeu Nos braço da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi tomado O cheiro da morena é o meu ponto fraco E o vaqueiro se prendeu Nos braço da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi tomado O cheiro da morena é o meu ponto fraco Você sabe que meu coração Tem uma grande ambição Que é ter você na minha vida Você sabe que me tem na mão Eu minto e falo que não E você fingindo que acredito Mas pode parecer uma puta bobagem Mas sei que eu vou ter Que criar coragem Coragem de ligar Pedido pra te ter Coragem de falar Que eu não esqueço de você Coragem de assumir tudo nesse momento O puteiro girando E eu perdendo o tempo Coragem de ligar Pedido pra te ver Coragem de falar Que eu não esqueço de você Coragem de assumir tudo nesse momento O puteiro girando E eu perdendo o tempo Negando o sentimento Cê sabe que meu coração Tem uma grande ambição Que é ter você na minha vida Cê sabe que me tem na mão Eu minto e falo que não E você fingindo que acredito Mas pode parecer uma puta bobagem Mas sei que eu vou ter Que criar coragem Coragem de ligar Pedido pra te ver Coragem de falar Que eu não esqueço de você Coragem de assumir tudo nesse momento O puteiro girando E eu perdendo o tempo Coragem de ligar Pedido pra te ver Coragem de falar Que eu não esqueço de você Coragem de assumir tudo nesse momento O puteiro girando E eu perdendo o tempo Coragem de lío Coragem de ouvido Coragem de ouvido Coragem de ouvido Eu não esqueço de 소리 Urqueiro girando Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem A gente vai, a gente vai, a gente vai Tem, tem, tem gente a gente vai, a gente vai Tempo, gente, a gente a indo pra que tem gente Eu fiquei com a pessoa Que já tem outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no rosto Ninguém me encontrou Eu me enrolei no rosto Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Um pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de novo depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Nós dois no quarto de BR Igual dois fugitivo Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Um pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de novo Dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR É igual dois fugitivo Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Sempre vem me buscar Chamando eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR É igual dois fugitivo Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém E você já foi de Arazê Nos meus contatos E já revirou Todas as conversas De cima a baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grave intimidade Se eu nada vejo Eu te mesmo nada vejo Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Nos meus contatos Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Baby Baby